Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Tentando chegar aqui silenciosamente, para tentar abordar esse campana e chegar no ponto de vista. Ele saiu ontem de ontem, da cadeia. Aí, rodou, hein, ladrão? Pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Pensa aí, boy. Trem de eixo. Nunca mais você passa aí. Desculpa. Desculpa. Tem 16 anos, meu. Na vida do crime já, meu. Boa noite. Você viu que a operação de risco desse sábado está imperdível. A denúncia anônima é uma grande aliada da polícia no combate ao crime. Nesse caso, o denunciante, que teve a sua identidade sob sigilo, deu a localização exata de uma boca de fumo para a PM. As horas de liberdade dos traficantes estão prestes a acabar. É hora de ação. Nós estamos indo averiguar uma ocorrência de tráfico de entorpecentes numa comunidade próxima aqui, conhecida como Serra Pelada. Segundo a denúncia passada pelo Copom, são cerca de quatro indivíduos em uma viela próximo ao Terminal Varginha, eles estariam vendendo drogas. As equipes se posicionam na entrada da comunidade. O grupo é parado para averiguação. Deixem-se a tua.. Foi vu 18 anos. Aqui aonde, meu? Que lugar? Braga. Tem uma uma mesma quantia? Aqui mesmo? É Quanto tempo tempo, trem? Com 5 anos. Falei, mas eu sou trabalhador agora. Trabalha conversa? Eu trabalho aqui dentro das barras. Trabalha conversa aqui no bolsão. É só sobe... Segura na sua mão aí. Segura na mão. Sergente, refazendo o trajeto dos elementos. Então, vamos agora refazer o trajeto dos elementos, porque é comum, no momento em que eles visualizam as equipes chegando, eles procuram o senhor Misear dentro de alguma casa e geralmente eles vão dispensando alguma coisa no caminho. Então, vamos refazer esse trajeto para verificar se não foi dispensado droga, arma, dinheiro ou qualquer outro produto de ilícito. As características físicas batem com a denúncia? Isso, as características físicas batem com a denúncia de um dos indivíduos, inclusive a denúncia traz até o nome de um dos indivíduos, que é um dos que está abordado ali. Então, a gente só vai fazer essa varredura, ver se localiza mais alguma coisa aqui para poder tomar nas providências. As buscas se concentram no quarteirão da abordagem. O que foi encontrado, policial? A princípio, cocaína e maconha. Cocaína e maconha. E dinheiro. Cocaína, maconha e dinheiro. Então, conforme a denúncia, no local indicado, o indivíduo já está detido aí. Temos aqui dinheiro, maconha, cocaína. Estou escondido embaixo da escada aqui, sob uma blusa vermelha. Então, está aí. Conforme a denúncia. Conforme a denúncia, né? Conforme o solicitante aí, graças a Deus tem bastante pessoas de bem que moram na comunidade e colaboram com a polícia militar denunciando esses indivíduos, né? Pela prática de tráfico de entorpecentes. Então, a denúncia trazia aí as características e o nome do indivíduo que estaria fazendo o tráfico de entorpecentes e o local onde ele guarda a droga. Eu não vou atrás de ti. Você que tem o voto, tem que joelhar. Ficou pela primeira e a derradeira vez que eu vejo lá comendo. Nunca mais você faça isso. Vou fazer ficha dele pela polícia aí, que ele fez alguma coisa aí. Ele vem, é, meu filho. Mas o que ele tem? Ele tem 19. Ele tem filha de estudo. Você pode levantar na bagunça? Mas eu não levantar na bagunça. Ele estuda, trabalha, alguma coisa assim? Não dá, vamos por causa dessa bagunça aí. Largou a escola. Para trabalhar é um bolenca para levantar para trabalhar. Só uma reservista só. Tem dia que passa dentro de um serviço. Tem dia que passa no serviço só para ficar dormindo, que já chegou até mesmo. Caindo dentro de casa. Eu já estou cheia de problema. Ainda bem que eu tenho um Deus para me sustentar. Porque se eu não tiver, essa dia eu morri de coração. Pode pegar o filho da senhora e levar para casa. Tá o rejeito. Tá o rejeito. Você mora com quem? Não mora sozinho. Não mora sozinho? É. Pode ver aqui, ó. Conforme a denúncia feita, a característica dos indivíduos, o nome dele. E foi localizado o entorpecente com o indivíduo. Então, sendo assim... Mas não é meu, senhor. Tá bom. Você tem o direito a um advogado, tá bom? Só presta atenção. Tudo que você falar poderá ser usado contra você. Então, você tem o direito a um advogado. Tem o direito de permanecer calado, tá bom? Você vai ser conduzido ao 25 DP, tá bom? Em princípio, pelo crime de tráfico de drogas. Você que é assinante do RedeTV+, para tudo agora. Abra a câmera do seu celular e aponte para o QR Code aqui na tela. Você vai ganhar agora 300 pontos. Pegou? Então, atenção. Ele vai ficar aqui na tela por apenas 5 minutinhos. Agora é a hora. Para você ter mais chances de ganhar o sorteio do Festival de Prêmios Primavera, sem pagar nada a mais por isso. É só pegar seus pontos ao longo da programação da RedeTV. Quando você acumular mil pontos, você ganha um bilhete extra para concorrer. E olha só, durante a semana você tem a chance de acumular até 3 mil pontos. Ou seja, 3 vezes mais de ganhar, pagando o mesmo preço da assinatura normal. Que legal, não é? Então, pegue agora os seus pontos. Mas isso só vale para quem é assinante do RedeTV+. Acompanhe agora, no Operação de Risco, esta ocorrência. A gente está deslocando aí para um apoio ao CGP-3, né? CGP-3 aí de Cotia. Ele avistou um veículo, produto de roubo, na rodovia Raposo Tavares, né? O veículo foi produto de roubo aí na data de hoje. Um *** preto. E tem dois indivíduos aí, três indivíduos no veículo, né? E aí a gente está encostando para verificar o apoio lá, porque teve um acompanhamento e tudo mais aí. Aparentemente, os indivíduos aí fizeram vários roubos aí na região de Cotia. Com muita cautela, o motorista da viatura vai se livrando do trânsito carregado. As viaturas fecham o cerco e detêm o carro em fuga. Dois jovens recebem voz de prisão e são algemados. Já foi preso? Nunca. Quantos anos você tem? Dezoito. Você está com dezoito? Qual foi a fita? Qual foi a fita aí, meu? Qual foi a cena? Foi no Sapo, senhor. No 5-7? O que vocês usaram? Qual foi a peça? Nada. Foi só na voz, cara. Só na voz, só? Só na correria mesmo? Só. Como que foi? Quando? Que dia que foi? Eu estava aqui agora, né? Foi na fuga. Foi na fuga? Foi na verdade. Por tentar penotear e não deu certo. Deu certo, entendeu? É? Aí a casa caiu, né? Caiu. Tá. Beleza. E os teus parceiros aí? Qual que é a fita deles? Qual que é a correria? Nenhuma, não deu nenhum, nem um cirurgia. Hã? Estava só no progresso hoje mesmo, para ver se eu ia fazer um dinheiro. Só para ver se eu ia fazer um dinheiro mesmo? Estava na correria, só para levantar uma moeda. Vocês iam fazer o que com o carro hoje aí? Não ia roubar, senhor. Só? Hã? Não ia roubar. Vocês iam roubar o que mais? Onde vocês iam roubar? O que vocês iam roubar? Qualquer lugar, senhor. Qualquer lugar? Ponto de ônibus? Acho que era bolso de gasolina. Bolso de gasolina? Tá certo. O que mais vocês fizeram hoje aí? O que vocês iam roubar hoje aí? Não, não. Roubaram acho que em um lugar só. Eu tinha 30 reais lá, acho que estava no bolso. Só em um lugar? Só. Tem uma moeda grande com vocês ali? Estava na mochila do teu camarada. Mais de 200 pontos lá. Onde que é esses 200 pontos? 270 reais, onde eu acho que é? Eu acho que é no caminho, isso. Hã? É no caminho. É no caminho? É, eu acho que não estava. Vocês foram fazendo roubo no caminho? Não, fizeram um roubo só. Hã? Um roubo só. Um roubo só e fizeram 270 pontos? É. Esses objetos aí, o que estava dentro da mochila do indivíduo que foi detido? O detido. Dentro da mochila dos indivíduos que o senhor estava entrevistando ali, essa mochila se encontrava com ele. Vamos fazer a contabilidade desse dinheiro e posteriormente descobrir de onde veio esse dinheiro que estava com esse divido. Foi localizado um GPS, dinheiro, celular... Não, o celular ele ligou que era dele. Agora, dentro da bolsa dele tinha esse GPS, suporte, essa blusa, esse CD. E essa é certa quantia de dinheiro que a gente vai ver quanto é. Só estou separando as notas para a gente fazer uma contagem mais exata. Agora vamos fazer a busca no veículo para ver se a gente encontra alguma coisa de lixo, certo? Droga, armamento, alguma coisa que possa dar indícios que incriminam ele, certo? Você está fazendo uma busca antes de achar alguma coisa? Um pouco mais... Como fazer para você? Um pouco mais detalhado para ver se a gente encontra algum indício de crime. Garrafa de vinho. Como o indivíduo aí mencionou, o veículo foi feito produto de roubo na data de hoje. Então a gente vai tentar contato com o proprietário do veículo para tentar o reconhecimento deles. Mas como eles já alegaram já que foram eles que cometeram o crime do roubo do veículo, então muita possibilidade aí de serem reconhecidos. Os indivíduos serão conduzidos ao DP de São Paulo. E posteriormente será feito todo o trâmite aí por parte da Polícia Civil. O auxílio reclusão é um benefício pago para familiares de presos com baixa renda. Desde que o detento tenha contribuído com o INSS por pelo menos 24 meses. Agora que você já sabe um pouco sobre esse benefício, me responda. Na sua opinião, familiares de presos devem continuar a receber o auxílio reclusão? Sim ou não? Acesse agora o site www.redetvplus.com.br e responda essa enquete. Eu quero saber a sua opinião. Eu tenho recebido muitas fotos e vídeos através das redes sociais do Operação de Risco. Esta semana eu escolhi duas fotos bem legais. A primeira veio de longe. Diretor Eduardo, coloca a foto enviada pela Tati Pinheiro 31. Olha a Tati aí com seu marido. E eles escreveram, moramos em Brisbane, na Austrália. E nosso momento favorito é domingo à tarde aqui na Austrália para assistir vocês. Não perdemos nenhum episódio. E olha, segue um abraço para os australianos porque, em razão do fuso horário, eles assistem à tarde no domingo. Valeu mesmo a audiência. E a segunda foto, o diretor, quem mandou, foi o Sidney de Mauá, no ABC. Põe no telão. Olha ele aí. E o Sidney escreveu. Me chamo Sidney de Mauá, no ABC. E desde o início do programa, não perco um sábado sequer. Sugiro que tenha hora de ação aqui em Mauá. Que muita ação vai rolar. Um grande abraço. Pode deixar que em breve estaremos aí na sua cidade. Viu, Sidney? Olha, e eu faço um desafio agora para você que está nos assistindo com a sua audiência. Pega o seu celular, tira uma foto agora, assistindo a operação de risco. Manda para as nossas redes sociais. E quem sabe, semana que vem, é você que vai estar estampado no nosso telão. O Pouco passou informações de dois indivíduos na prática de roubo. E informa que tem uma vítima que ligou o 9-0, informando que foi subtraído o seu celular. Passou as características dos indivíduos, sendo que um deles, de blusa cinza. Indivíduo aparentemente menor de idade, de blusa cinza. Vamos até o local para verificar se localiza esses indivíduos. Vamos lá, vamos lá. Bora, passe. O que é, Gil? O que é, Gil? Perdi, perdi. Perdi, perdi. Cadê o celular dela? Está no meu bolso. Vamos ver esse indivíduo aí. Correu da equipe, conseguimos detê-lo a tempo. O mesmo já confessou que pegou o celular da vítima. Agora vamos verificar a identificação do mesmo. Está armado aí? Não tem nada não. Quantos anos você tem? Tem dezesseis. Tem dezesseis anos? Na vida do crime já? Você usa droga, Joe? Não, não sou não, senhor. Para que você roubou esse celular aí? Estava sem celular. Para que você roubou esse celular aí? Você ia vender para quem esse celular aí? Você não ia pegar esse celular só para você, né, meu? Ia desbloquear, ia pegar para mim e eu estava sem celular, senhor. Prefere fazer a vítima ter esse constrangimento? Prefere arriscar a vida inteira dele, o futuro dele por causa de um celular. Você trabalha com alguma coisa, meu? Trabalho não, senhor. A casa caiu, né? Perdi, perdi, perdi. Cadê o celular dela? Cadê o celular dela? Meu bom. Primeira vez você está roubando, meu? Primeira vez. Primeira vez já caiu a casa? Caiu. Vamos ver se você aprende agora, né? Cadê o celular? Está nesse bolso aqui? Tá. Tem mais alguma coisa no bolso aí? Não, tem nada, senhor. Tem alguma faca, alguma arma? Não. Esse é o celular da vítima? É, esse aí. O que você ia fazer com esse celular aqui? Ia vender. Você ia vender? Quantos custa um celular desse aqui? Por quanto que você vende um celular desse aqui? 150. 150 reais? Cadê o seu comparsa? Não sei. Ele correu pra lá. Nós vamos ver se localizamos a vítima, conduzir a mesma até o DP, pra ver se reconhece. Apesar de ele já ter confessado a prática do crime, a vítima precisa reconhecer mais um indivíduo ainda que empreendeu. 100. 22. 00. Outro Suاo, meu celular. Aí na hora eles chegaram duas pessoas, fecharam meu cabelo. E foi assim, eles não quisem passar meu celular, eles me jogaram para a avenida e eu caí, o celular ca." Fecharam meu celular pelo chão, fecharam meu cabelo pra jogar avenida. Me show o dió needles, shock, que eles estariam aqui numa cama na hora. Eu me show cegarão, eu faço o celular... Se nada acontece com você. Fizeram menção de arma, alguma coisa assim? Você viu alguma arma? Eu não vi arma, mas fizeram menção que ia fazer alguma coisa comigo. Só que eu passasse no celular. Ok. E você teve algum machucado? Não, eles só me jogaram na avenida e só fez um susto mesmo. Somente um susto. Que bom. Tá aqui o seu celular de volta? Tá, muito obrigado. Tá inteiro? Dá pra usar ainda? Graças a Deus. E fica como uma experiência aí pra você, né? Sim. Uma experiência ruim, né? Mas vamos esperar que não aconteça novamente. Tá, eu que agradeço pela agilidade do senhor. Menor de idade foi apresentado à autoridade judiciária, onde foi realizado ato infracional de roubo e o mesmo foi à disposição da justiça. O rapaz caiu em contradição quando foi abordado em uma tabacaria. Os PMs desconfiaram que uma moto estacionada no local era produto de roubo. O malandro alegou que a motocicleta não era dele. Será que ele estava falando a verdade? A gente está indo apoiar uma equipe nossa. Está dando uma ocorrência de governo arma de fogo. A gente está indo apoiar pra verificar maiores por lá. As equipes chegam pra apoiar a ocorrência. Uma multidão está na rua. Os policiais identificam o suspeito no meio do grupo. E você está com essa moto desde quando? Eu vim trazer aqui só a chave e o capacete aqui, senhor, com o meu preferido, senhor. Você está com essa moto desde quando? Estou falando a verdade, senhor. Eu vi você chegando com o capacete e a chave na mão, certo? Tem a câmera ali, pode puxar lá e filmar, senhor. Se puxar lá e filmar, vai berrar pra você, a sua irmã falou que você veio pilotando essa moto. A sua irmã falou que você saiu de casa com essa moto. O senhor pode puxar lá e filmar, senhor, mostrar, senhor. Eu vi, eu escutei a sua irmã falando. Já foi três, senhor. Qual artigo aí? Fala seu artigo. Um cinco set, senhor. Só um? Cadê? Saiu acho que ontem, senhor. Onde de ontem? Foi, senhor. Essa chave aí que estava, essa chave aí, você sabe o que é da moto? Eu não sabia não, senhor, qual era a moto, não sei. Antes de ontem eu estava em casa, aí meu primo pediu pra minha tia trazer a chave e o capacete. Aí minha tia falou, não, eu estou com medo, não vou sair, não. Aí eu peguei e falei, eu vou lá levar pra ele lá, onde que é. Ele falou, lá tá a batalha. Aí eu falei, eu vou lá. Aí quando eu vim aqui, senhor, aí eu fiquei ali esperando ele, ver se eu vi ele, eu não vi ele aqui fora. Aí espero ele chegar ali. Mas aí você pegou a chave, você ia levar a moto embora pra ele, ó? Ia não, senhor. Eu não sabia nem qual era a moto, senhor. Por que você estava com a chave? Eu estava com a chave porque ele pediu pra minha tia trazer, a minha tia tá com gripe, ela não trouxe, aí eu vim trazer, senhor. Você saiu quando da cadeia? Ontem? Saí antes de ontem, senhor. Ontem de ontem? Foi, senhor. O que você roubou? Eu roubei uma bolsa, senhor. Aí os parceiros falaram que era uma saídinha de banco, todo mundo aí, eu ia passando pra minha casa. Aí eu não sabia nem o que era, a polícia não prendeu, senhor, eu estava aqui, presente aqui. Aí falou que foi eu, senhor. Quantos 5x7 você tem? Eu só tenho 2, senhor, aquele lá é 2, senhor. Tá bom, você tá com a chave aí, a gente vai puxar a placa pra ver. Tá bom, senhor. E vai ver se a moto for legal, vai ser liberada. Agora, se for produto de roubo ou curto, você sabe que você tá preso, né? Você é natural da onde, João? É natural da Bahia, senhor. Você tem ocorrência lá, né? Que artigo você tem na Bahia, senhor? Qual artigo na Bahia que você tem? É, 5 mano tentou matar meu irmão lá, senhor. E o que você fez pra ele? Deu umas facadas no meu irmão, senhor. Eu cheguei no bar, os mano estavam agredindo meu irmão com uma faca, eu vou em cima do mano que tava dando facada no meu irmão, senhor. Tem 121 também, então? Levei duas facadas no ombro e fui pra cima dele, tomei a faca dele e eviti uma facada nele, senhor. Essa moto ele comprou com o amigo dele aí. Ele comprou de quem essa moto aí? Eu não sei. Faz quanto tempo que ele tá com essa moto? Um mês? Ele saiu antes de ontem da cadeia, aí ele apareceu com essa moto hoje. Ele apareceu com a moto lá e não falou nada de quem era a moto, ele não falou que tinha comprado? Não, não falou. Ele só falou que tinha comprado e ele falou que ia dar uma volta e sumiu. Aí ele veio aqui? Foi, ele veio pra cá. Minha irmã falou que eu vim dirigir na moto, eu não vi não, senhor. Então ela tava mentindo, tá? Cachada ou não tava? Eu pediu pra eu trazer, mano, não sabia nem que ela tava cachada, senhor. Tava cachada da moto, com essa moto aqui, não tava? Se foi a que pegou nela, eu trajo, senhor. Não sabia nem que moto era, senhor. Não tô mentindo pro senhor, não, senhor. Bom, por aqui a placa não tá dando registro, a gente vai ter que fazer a consulta pelo chassi dela. Já deu alguma divergência, né, policial? A placa não tá dando registro. Foi tentando consultar pela placa, não deu registro, o procedimento é consultar pelo chassi agora pra ver o que vai dar. Sim, pô, é uma p*** de verinha de p*** na cor preta. Vira de costa pra mim. Coloca a mão na cabeça e o coração de Deus. A história contada pelo abordado não para em pé. Ela falou que você comprou essa moto aí, você que tava com a moto? É, você pegou a chave, você pegou a chave, você pegou a chave, agora ela já falou que você tava com a moto. Com o meu primo, não deu trazia a moto, senhor. Tem a filmagem aí, eu não cheguei na moto, não, senhor. Nem me disse, senhor, não, senhor. Você não envergonha na cara, né? Isso aí, esses dias tá aí bêbado, passando vergonha, e isso aqui... Desculpa. Eu conversei com você antes de você sair, você colocar uma coisa na sua mente, temente. Aí você vem aqui, ó, que vergonha. Arrumar um emprego, parar com essa vida. Boa noite, Lourdeiro. Fomos averiguar uma denúncia onde um indivíduo estaria armado, e ao chegar no local, foram abordados alguns indivíduos, e com um deles foi encontrada uma chave de uma motocicleta, que ao consultar o emplacamento, não voltou registro nenhum. Foi consultado o chassi, e constou que se tratava de uma motocicleta produto de furto. A PM saiu à caça de um bandido, acusado de ter matado um policial militar. Ao chegar na casa do procurado, os policiais tiveram uma surpresa. Veja como foi essa ação. Neste momento, nós estamos indo averiguar uma denúncia de um armamento de um policial militar que foi vítima de homicídio aqui na área da cidade de São Vicente. Nesse local aí tem uma denúncia de que tem um indivíduo envolvido nesse homicídio de policial militar. A gente está indo aí com o apoio das viaturas para verificar se ele se encontra lá pelo local que foi denunciado. Esse é o local da denúncia. Como vocês podem observar, é a comunidade carente. Tem vários locais aqui que são utilizados para a prática de tráfico de entorpecentes, e a gente está indo averiguar a denúncia. Esse é o local onde foi denunciado. A gente vai dar uma verificada, beleza? Pode jogar, pode jogar à vontade. Pode ficar à vontade aí, mas não é assim que faz, né, meu? Como é que faz? Eu perguntei para o senhor se podia olhar, o senhor falou de folheria. O senhor falou do senhor, não esse montão de coisa, porque não tive esse montão de coisa. Mas é meu apoio, é meu apoio. Apoio por causa de mim? Eu não sei o que está fazendo as ideias. Ah, porque eu sou o que? Um terrorista, um bandido qualquer? Eu não sou o senhor. O quarto é revirado. Existe uma forte suspeita de que tem a droga escondida na casa. É isso aí, boy. Prende aí. Puxa vida, filho. Ai, não acredito, filho. Puxa vida, não deu nem tempo de olhar, meu. O senhor acompanha a revista. Ai, não acredito, senhor. Ô, Dio, traz ele também, viu? Traz o cidadão aí. Essa droga foi encontrada dentro da casa do indivíduo. Dentro do guarda-roupa dele. Basta dos outros. Com o salpando um pouquinho na mão. É... Aparentemente aí é cocaína e crack. Então esse indivíduo provavelmente está envolvido no mundo do tráfico, né? Mundo do tráfico e denúncias também que estão envolvidas na morte do policial aí, há dias atrás aí, que houve pela padaria ali da Matheu Bey. Vamos trocar uma ideia aqui. Quanto tempo que tu ficou preso? Pô, não fiquei preso não, senhor. Não ficou? E os artigos que você respondeu? Na primeira vez que eu fui preso, saí era de menor, da segunda também. Na terceira, já não fui preso com nada, só busquei a preensão. Na segunda também, da terceira também busquei a preensão. E quais são os seus artigos? É... Fui preso duas vezes no tráfico. Só no tráfico? Só duas vezes no tráfico, é. E a terceira vez? Aí a terceira vez me pegaram, só me enquadraram e falaram que eu estava de busca e apreensão. Então não estava assim não. Aí eu fui lá. Aí não fiquei. Aí da quarta vez também. Aí da quinta vez invadiram lá em casa agora, domingo. Não acharam nada dentro da minha casa. Aí vi estar na mesma casa, não acharam nada. No mesmo lugar, tudo. Vamos ver se tu está envolvido mesmo. Se tu não estiver, tu vai sair. Eu fui lá, não estava, saí. Não mudaram de novo. E essa droga aí que foi achada agora na tua casa? Senhora? Não é minha não, mano. Como não é tua? Tu estava acompanhando a busca. Tu estava acompanhando a busca, teu pai também acompanhou. Acompanhou mesmo. Aí eu não posso fazer nada. Eu não ia fazer o quê? Eu não quero falar nada. A gente localizou, escondido dentro de uma residência, um indivíduo que tem possivelmente envolvimento com homicídio de policial militar. Esse indivíduo possui várias passagens pela justiça, dentre elas tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo. E também localizamos junto dele na residência uma certa quantidade de entorpecentes e dinheiro proveniente aí, lucro do tráfico de entorpecentes. E esse carro, vocês pegaram onde? Chegou pelo Pocopo, que a viatura fez um breve acompanhamento a um veículo que fora irradiado pela manhã. O veículo estaria na região, tentando cometer crimes na área. Esse veículo agora foi localizado por uma equipe, a equipe do CGP, do sargento, da área da segunda companhia. O mesmo fez o acompanhamento, os indivíduos bateram e caíram pra dentro do mato aqui próximo. As viaturas fecham o cerco para interceptar os ladrões. Encosta aqui, encosta aqui, o sargento tá lá pelo outro lado, encosta por aqui. A gente entra por aqui, ele tá vindo por lá. Comandante, tá na mão, comandante. Tá na mão? A agente pegou lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse foi abordado? Aparentemente o CGP pegou do outro lado, como a gente tava imaginando. A gente fechou os dois lados. O sargento por um lado e nós pelo outro. Parabéns, parabéns, senhores. Muito bom, muito bom. Aí, rodou, hein, ladrão? Pode levar, põe na viatura. Para aí, segura aí. Tem passagem? Tenho, não. Nunca teve passagem? Nada, nada de passagem. Nem quando era menor de idade? Nem de menor. E por quanto você ia vender esse carro? Ah, mas não... Dinheiro que entrasse aí, bom. Você trabalha? Trabalho. Trabalha com o quê? Obra. Com obra? Ajudante perdendo. É? E aí, na hora vaga, você vai roubar? Não, só... O que tá apertado mesmo. Aí você acha certo você ir roubar, porque é dos outros? Não, não acho certo, não. Não acho certo, não. Achei errado isso aí. E agora, a sua situação? Ser preso por causa de um carro, sendo que você trabalha. E o outro menino tá com você? Ah, ele caiu com o mudão, hein? Você sabe onde que ele mora, tudo? Ah, sei, mas ele mora lá na olaria, lá os peixes. O outro lá sabe onde ele mora, lá. E você vai cobrar ele disso aí? Vou lá. Aconteceu, né? Assim, ó, acontece, as coisas acontecem. Você usa droga? Eu uso, eu sou usuário. Usa o quê? Toma maconha. Anunciado como caráter geral hoje, pela manhã, esses indivíduos estavam rodando com esse veículo, provavelmente para o cometimento de novos crimes, e todo o nosso policiamento estava à procura desse veículo, e o sargento aqui da área da Segunda Cia conseguiu localizar esse veículo e prender o indivíduo. O outro se evadiu, segundo informes aí dos policiais, o outro parece ser menor. Essa região aqui é uma região carente e muito povoada, principalmente por crianças. Ele veio nessa rua aqui, é uma rua de terra, fácil perder o controle do veículo, que foi o que acabou acontecendo, numa curva, e ele sem se preocupar com a segurança dos cidadãos da região, ele vinha em alta velocidade e acabou perdendo o controle, e chocando-se aqui contra essa cerca viva. Graças a Deus não tinha pessoas que habitualmente ficam sentadas nas esquinas desse bairro. A correria que você vai assistir agora aconteceu na Zona Leste de São Paulo. O alvo da equipe do Capitão Solano foi um traficante, que é bom de perna. Apesar do criminoso ser um grande corredor, ele não teve chances de escapar do cerco policial. É hora de ação. A chegada aqui tem que ser o mais sorrateira possível para não espantar. Aqui fica o Campana, que são os olheiros que avisam a chegada das equipes policiais. Então está tentando chegar aqui silenciosamente para tentar abordar esse Campana e chegar no ponto de venda. Estamos na área da segunda companhia do 19º Batalhão. Estamos indo averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Os indivíduos ficam em uma viela fornecendo as drogas e os Campanas ficam nas proximidades alertando a chegada das viaturas policiais. Por essa operação nós desempenhamos três equipes, três viaturas, quatro rodas. Doutor Delos, A gente está fazendo agora uma incursão na favela do Eliane. Então toda a cautela aqui é pouca. Há já vista a geografia do local serem alguns morros. Então nós fomos vistos muito antes do que visualizamos os indivíduos. Então estamos indo agora caminhando lentamente para conseguir atingir o nosso objetivo que é deter os indivíduos na prática do tráfico. A chegada aqui tem que ser o mais sorrateira possível para não espantar, porque aqui fica uma campana, que são os olheiros que avisam a chegada das equipes policiais. Então está tentando chegar aqui silenciosamente para tentar abordar essa campana e chegar no ponto de vinda. Os policiais avançam quando percebem um suspeito correndo. Vira de costa. Levanta aí, vira de frente. O rapaz é revistado. O rapaz é revistado. Filhão, já foi preso? Não. Menor? Foi preso no quê? Porte de arma. Porte de arma? Que arma que você estava? Não tem 10. Não é mesmo? Você foi para roubar? Não, senhor. Você estava só transportando? Não. Para alguém? É. É para alguém? Eu ia vender. Ia vender? Sim. Quanto você ia vender uma arma dessa? Eu ia vender para 1,500. 1,500? E você comprou ou você ganhou? Não, eu comprei sim. Comprou por quanto? Por mil. Mil? Tatuagem no corpo? Tem. O que você tem tatuado? O tio Patinhas e o nome da minha mãe só. Onde está o tio Patinhas? Um braço. Mostra para nós aí. Que demais? O nome da minha mãe só. Só. Droga, senhor. Você está ganhando quanto para ficar aqui, filho? O senhor ganha porcentagem. 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 É? A cada mil eu tenho R$100 de lucro. 10% assim, ou então? Você fica de que horas a que horas aqui? Da 6 da manhã. Fica com a mão para trás. Da 6 da manhã até as 6 da noite. E aí como funciona? Depois que encerra o turno, você faz a contabilidade, vê quanto que vendeu e recebe na hora? É, aqui mesmo. É? E o dinheiro? O cara passa fazendo recolhe ou é só no fim do dia? Passa fazendo recolhe. É? O dia inteiro ele fica passando para pegar? É um molequinho pequeno, senhor. É? Ele vai vender o quanto no dia? O senhor vende pelo menos uns R$3 mil por dia. Mas aí consegue tirar uns R$300. É. A noite também é a mesma coisa? E você trabalha todo dia, não? Não. Dia sem dia, não? Dia sem dia, não. Está onde, filho? Aqui? Esse aqui é o dinheiro da venda? Uhum. É trocado, né, capitão? É trocado, típico das biqueiras, né? O usuário já vem com o dinheiro trocado, até para não ficar transportando muito dinheiro interior de comunidade. Já paga e já recebe a droga. Quantidade razoável de dinheiro. A droga está aí? Essa foi a bolsa que ele dispensou, capitão? Isso, a bolsa que ele dispensou ali quando ele visualizou as equipes policiais. Vou colocar o dinheiro aqui dentro. Vou colocar aqui a contabilidade da venda. Explica para nós aqui, filhão. O que é isso aqui? P de 10, P de 5 é o pino? A pedra? P de 10, P de 5 é o pino. Esse é a V. A V? Olha o avapos, é o pó. O pó? S e L é o quê? É o S e L? É. E a maconha de 5, maconha de 10, de 20, de 50, é isso? L e P é o quê? Fala. E o S e K é o skunk? Está vendendo de tudo aqui, então? Aqui, certa quantidade de droga. Esse aqui é o skunk? Essa aqui é a maconha de 5. Está faltando droga aqui, né, filha? Cadê a bala? Vendeu? Fica pouca a bala com você? Agora já temos todos os elementos do crime, né? Então, o indivíduo na venda, a droga localizada, o dinheiro, a contabilidade. Já havia denúncia do tráfico de drogas aqui na região. Ele vai ser agora conduzido ao distrito policial, onde vai ser feito o flagrante de tráfico de drogas e as providências das judiciárias. E se você tivesse a oportunidade de ganhar um carro zero pagando menos de 75 centavos por dia, ou um notebook novinho para a sua família. Então, você precisa continuar assinando o RedeTV Plus e participar dos sorteios do Festival de Prêmios da Primavera. Se você já é assinante do RedeTV Plus, já está concorrendo automaticamente. Se não é, acesse agora mesmo o redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E o pagamento, além de ser bem pouco por dia, não tem complicação. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Toda semana tem chances incríveis de ganhar. No Alerta Nacional, você pode levar um Super Notebook Positivo e também uma Moto Factor 125i ABS da Yamaha. Incrível, né? No Mega Senha, por exemplo, também sai uma Yamaha. E no Encrenca, tem um Super HB20 Sense 1.0. Todos os domingos. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca o Manivos Comfortline 200 TSI. Então, assine agora. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na RedeTV. Ficou com dúvidas? Olha essas imagens. Boa noite! Boa noite, Carla! Boa noite, Maurício! Boa noite, Lordelão! Olha aí, Lordelão, arrebentando na sua televisão. Ei, beleza, hein? Eu adoro esse programa, Carla, porque não tem corte, não tem censura. Vai direto, né? É, a gente sente tudo como se estivesse ali, com aquelas câmeras e tal. E por falar em emoção, que tal pegar a chave desse HB20 Sense 1.0, investindo menos de 75 centavos por dia? Olha que moleza! Lá fora isso é uma loucura, né? Eu sei, mas aqui, meu amigo, é exatamente assim que as coisas acontecem. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que ela assinou o RedeTV Plus, porque eu botei todo mundo pra assinar, minha família, meus amigos, todo mundo. Ela disse o seguinte, que ela sempre teve dificuldade em guardar dinheiro, por isso que ela nunca conseguiu ir comprar um carro. Mas agora ela tá super feliz, gente. Ela tá feliz da vida, porque agora ela pode concorrer a esse presentão, investindo só, gente, menos de 75 centavos por dia. É, aquelas moedinhas, né, que ficam lá no fundo da gaveta. E você, contou pra ela, ô Carla, que no sabadão, ela pode levar uma moto dessa, uma Factor 125 da Yamaha no Mega Senha? Ah, contei, contei sim, viu? E olha só, ela, por sua vez, já contou pra toda a família, gente. E viu, vale lembrar que a gente repete o sorteio da moto durante a semana no Alerta Nacional. É isso mesmo, gente. Mas olha só, tem mais. Você tá vendo aí esse notebook positivo, tá vendo? Pois é, dá pra levar um desse no programa do Siqueira também, viu, gente? Ou seja, aqui, toda a sua família pode se dar muito bem. E falando nisso, você sabe aí quem foi que já provou das vantagens de assinar aqui o RedeTV Plus? Vamos ver? Fui premiado no RedeTV Plus. Tô muito feliz e contente. E obrigado, RedeTV. Aê, parabéns! Acreditou na sorte, ó, arrasando aí, é. E você, não vai dar chance pra sua sorte também? Assine já! E ao final da promoção, você pode sair pilotando essa nave. Mivos Comfortline 200 TSI, que vale quase 100 mil reais. E olha, se por algum motivo você quiser cancelar a sua assinatura, você faz isso com três cliques. Beijo, Lordelo! Beijo! Deixa eu te fazer um convite. Entra agora no Instagram e me segue, Jorge Lordelo Oficial. Eu posto muitas novidades aqui do Operação de Risco, além de dar dicas de segurança pra você e a sua família. Aproveita e entra também no Instagram do meu diretor, Eduardo Oliveira. Tá aparecendo aqui na tela o Instagram dele. E manda a sua sugestão, a sua opinião e também o seu elogio, que ele vai gostar. E por último, pega o seu celular, entra na sua agenda, coloca para despertar sábado que vem, às 22h10, porque daí você não vai perder um minuto sequer do melhor reality policial da TV brasileira. Fique agora com o Mega Senha, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite.